Olá gente, tudo bem com vocês? Chegando para mais um vídeo para o canal Gisa Costa da Dica e hoje gente, sexta-feira, sextou com S de sem moda sustentável, não dá, né? Então gente, hoje sexta-feira, dia 25 do 2 de 2022, tá? 25 do 2 de 2022 é o dia que esse vídeo está indo para o ar, tá? Então se você ficou interessado em alguma peça que está nesse vídeo, quer comprar essa peça, não sabe como comprar, gente me chama no WhatsApp no 051-99666-7813, tá? Vou repetir, gente, anota aí no caderninho para vocês não esquecerem vou deixar aqui na descrição do título desse vídeo também, o meu contato, chama lá no WhatsApp no 051-DDD Rio Grande do Sul 051-99666-7813, será um prazer atender você, fazer caixinha sustentável, o frete ele é pré-simulado então não tem surpresa no final do garimpo, porque você já começa garimpando sabendo mais ou menos quanto que daria o teu frete aí para a tua região, tá? Então bora lá garimpar que ainda você ganha desconto no frete, tá, gente? Vamos começar com a peça número 1, tá? Querendo garimpar, gente, chama no WhatsApp pelo número da peça Gio, quero a peça 1, quero a peça 2, quero a peça 3, quero a peça 4, assim por diante, tá? Eu vou começar então pela número 1, que é um corsário, gente, tá? Eu gostei porque ele é nesse rosê, ó corsário bem bonitinho, tá bem conservado, tá? Vamos ver se o zíper fecha aqui, gente, porque eu não reparei o fecho mas fecha assim, tá? Olha, não me decepcione, gente, tá um calor aqui no sul que vocês não fazem ideia, tá? Ó, o zíper tá tudo ok, tá, gente? Tá um calor que vocês não fazem ideia Ó, é esse corsário aqui, ele é um rosê, ele tem uma pérolazinha, ó, rosinha aqui, que eu achei muito bonitinho, ó Dá um detalhe na peça, ele é assim, tá? Ele veste na etiqueta dele, tá 42, tá, gente? 100% algodão, tamanho 42, ó, tá? Tem dois bolsos aqui, ó, na frente, tá? Tem esses dois bolsinhos atrás Essa peça tá 20 reais, tá, gente? Mas ele tá bem conservado, veste um 42 É a peça número 1 desse vídeo, tá? Ignora essa minha cara de suada, gente, porque nem o ar-condicionado tá dando conta Olha aqui, ó, só de arrumar o vídeo, gente Peça número 2, gente, é esse short vermelho, que eu achei bem bonito Olha que lindo esse short, o coso dele é mega alto, tá? Ele é alfaiataria Tem esse botão e o coso dele é mega alto, gente Nossa, eu achei ele muito soltinho, muito lindo A etiqueta tá rasgada, tá? Quer dizer, tirar a etiqueta Então, eu vou deduzir que esse short, ele veste um 44, tá? Ele veste um tamanho 44, até porque ele é bem largo no quadril aqui Aqui ele veste menos, mas, né, geralmente quem veste 44, veste aí uma cintura, sei lá, 42, 44, ele serve O estilo dele é larguinho, né, gente? Ele tem um bolsinho aqui, que é meio que fake, tá? Não é um bolso real mesmo Esse short aqui, ele tá 25 reais, tá, gente? Mas ele tá super bonito, ó, ele é dobradinho embaixo Como vocês podem ver, ó Muito lindo esse short, gente, vale super a pena Tá? Peça número 3, gente, vamos para a peça número 3 Peça número 3 é uma peça da TNG, gente, maravilhoso Olha esse camisetão, gente Tá super em alta Esse camisetão, estilo vestidinho, ó Ó, muito lindo, gente E ele tem uns detalhes na manga, ó, de florzinha É da TNG, tá? Que é uma marca muito boa de roupa Aquela que tem um cachorrinho, sabe? Olha que linda, gente Tá bem conservado, tá? Muito, muito bonito Ó, vocês podem ver na axila Não tem vestígio de desodorante, né? E ela tem esse bordado aqui também Eu achei muito, muito linda essa camisa É um vestido, na verdade, tá, gente? Não é nem uma camisa Ele é um vestido, né, que é social da TNG Maravilhoso Esse vestido da TNG aqui, gente Camisetão, ele tá 30 reais, tá? Além de ser marca Além de estar bem conservado Ainda é uma peça muito bonita E ele tem de busto, gente Deixa eu falar pra vocês Que ele tem de busto 94, tá? 94 de busto Esse camisetão aqui da TNG, gente TNG, marca boa, tá? Top Peça número 4 Tem 106 de busto Essa blusa, gente Bem levinha Pra te usar no verão Ela não é quente Uma peça de voal, assim, sabe? Um tecido bem fininho Maravilhosa Tem esses dois bolsinhos na frente Lindo, 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 tá? Essa blusa aqui Ela tá 18 reais, tá, gente? 18 reais essa camisa Super conservadinha também Essas peças que eu tô mostrando pra vocês Gente, estão, ó Aqui, ó Garimpadas a dedo, tá? Peça número 5 Ela tem 88 de busto Olha que linda essa peça, gente Eu amei essa blusa Ela é toda frisada Ó, ela é toda frisadinha Nesse rosinha, ó Que bonitinha Eu achei ela muito linda Essa blusa Essa aqui também tá 18 reais Essa regata, tá, gente? Maravilhosa, ó 98 de busto, tá? Ó Tá bom? Próxima peça, gente É a peça número 6 Peça número 6 Tem 110 de busto, tá? Essa camisa, gente Ela é assim atrás Ela é um tecido mais social Atrás E na frente Ela é algodão, tá? Ela é algodão Ela é de amarrar aqui do lado Ela veste aí um 46, tá? Porque ela é bem larguinha O que eu gostei nessa blusa Foi o acabamento, ó Ela tem essas pedrinhas Que dá esse acabamento Bem bonito nela Aqui também na manguinha E ela é de malha Aqui, tá, gente? Ó E aí na frente Ela é malha E atrás Ela é esse tecido aqui Mais social, tá? Essa blusa aqui, gente Ela tá 17 reais, tá? Ela veste um tamanho 46 Peça número 6, tá? A próxima peça É a peça número 7 Peça número 7 Tem 110 de busto, tá? Essa blusa social Eu achei bem diferente Aqui tu dá um laço do lado, né? E aí ela tem esses detalhes Assim na gola, ó Ela é dessa marca, né? Marisa Tamanho 46 Na etiqueta, ó Essa peça aqui Ela tá 22 reais, tá, gente? 22 reais Olha que bonita essa blusa Eu achei a cor dela Muito bonita, tá? Então Se você veste 46 Ela pode ser sua Chamando lá no WhatsApp No 05199667813, tá? Olha que linda essa regatinha, gente Com esse detalhe ali na frente Olha que amor Eu achei ela muito, muito linda, ó Bem bonita, né? Olha Uma peça social maravilhosa, ó Caimento muito bom Perfeita Deixa eu deixar bem bonitona Essa aqui Ela é a peça número 8, tá, gente? Peça número 8 Ela tem 100 de busto, tá? Essa regata aqui Essa regata Ela tá 22 reais, tá, gente? Mas maravilhosa, né? Vale super a pena Próxima peça, gente Eu não ia trazer, tá? Mas Ela é uma saída de praia, gente Que tem simplesmente Essas estampas Do Romero Brito, tá? Olha que linda, gente Ela é da Fan Hill A marca dela Tamanho M E ela é desenhos do Romero Brito Tanto que tem a assinatura dele aqui, né? Muito, muito lindinha, ó Eu tirei o tamanho do busto dela Essa saída de praia É a peça número 9 E ela tem, gente 94 84 de busto, tá? 84 de busto Ela tem, tá? Então ela vai servir aí Um tamanho PM, tá? Olha que lindo E essa saída de praia Aqui da Romero Brito Ela tá 20 reais, tá? Maravilhosa Peça número 9 Pede pelo número da peça, tá? Peça número 10, gente Essa camisa Praticamente ela tá nova, tá? O tecido dela Dá pra te ver Que ele tá com as fibras Bem encorpada Ainda que não sofrer lavagem, tá? Porque a roupa Quando ela sofre lavagem As fibras, né? Elas se Ficam mais Tu consegue ver, né? Que a peça foi lavada Essa aqui tu consegue Pegar o tecido E sentir que ela não foi lavada Porque ela tá muito intacta ainda, né? Olha que linda essa blusa, gente Tu pode usar ela assim, ó Tá? Muito bonitinha Tá? Ela é branquinha por fora Por dentro, ó Tá novinha, tá? Nova, nova, nova Essa peça Essa peça aqui É a peça número 10, tá? Peça número 10 110 de busto, tá, gente? Serve um G de boa, tá? E essa peça aqui Ela tá 22 reais Essa camisa, gente Muito bonitinha, ó De florzinha, tá? Próxima peça Peça número 12 Número 11 Essa camisa Que eu achei bem bonita, gente Peça número 11 Ela tem 108 de busto, tá? 108, 110 De 108 a 110, tá, gente? Olha que linda essa peça Ela é nessa cor mostarda, tá? Tem um ótimo caimento também Dois bolsinhos Olha que bonita A manguinha dela 22 reais essa peça, tá? Como eu falei, gente Querendo garimpar Lá no 05199667813, tá? Chama lá Vem fazer caixinha sustentável Ganhar desconto no frete Enviamos para todo o Brasil O frete pré-simulado Ó, que linda Peça número 11 Pede pelo número da peça, gente Que facilita o meu trabalho, tá? Peça número 12 Tem 100 de busto, gente Essa blusa animal print Ela não é só uma blusa, gente É uma blusa de marca, tá? Ela é da marca Seiki Seiki Uma coisa assim Eu só sei que essa marca é boa, tá? Porque eu já peguei várias peças dela Tá? Então, gente Essa aqui Ela tem elastano E ela é uma peça Que ela veste um G, tá? Essa peça Ela tem 100 de busto E ela dá de si ainda, ó Tá? Ela dá uma esticada Então ela tem 100 de busto, tá? Muito bonita Tá bem conservada também Essa peça aqui Da Seiki, ó Marca Tá? Tecido bom Essa blusa aqui Ela tá a 20 reais, tá, gente? Bem bonita Próxima peça É vestidinho, gente Garimpei 4 vestidos hoje Pra vocês Olha que lindo esse aqui Esse aqui Ele é da marca Coleto Coleto Olha que lindo esse vestido, gente Eu não ia trazer Porque ele é pequeno, né? Mas sempre tem cliente aí Que tá buscando peças pequenas, né? Temos que pensar em todos os públicos, né? Todos os tamanhos Eu amei esse vestido, gente Porque ele é todo bordado no tecido Tá, ó Ele tem um bordado Aqui ele é mais larguinho, ó Tá? Ó Muito, muito bonito Tá bem conservado esse vestido, ó Vocês conseguem identificar, gente? Não sei se a minha luz tá meio ruim Eu não tô conseguindo Acho que mostrar pra vocês Os bordados que ele tem, ó Tá? Mas assim, ó Os bordadinhos no tecido, tá? Muito, muito bonitinho Esse aqui Ele tem Eu tô olhando pra ver se ele tem zíper aqui do lado, gente Ele não tem, tá? Esse aqui Ele tem Peça número Treze Peça número treze Ele tem oitenta de busto, tá, gente? Ele vai servir um tamanho PM, aí, tá? Oitenta de busto Esse vestidinho branco aqui Maravilhoso Ele tá Vinte e três reais, tá? Muito, muito bonitinho Próxima peça, gente É esse vestido aqui Que a marca dele Eu acho que deve ser boa, tá? Eu não vi a marca dele Não consultei Ele é Naf 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 Só tá assim, gente Naf 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 Ele parece algodão, tá? Pelo toque dele, assim Parece algodão Se é que eu tô conhecendo o tecido, gente Mas acho que é algodão, sim, tá? Olha que lindo esse vestidinho, gente Eu achei ele muito fofo Eu amei essa manga bufante, assim, ó Tá? Dá todo um diferencial na peça, né? Pela qualidade dele Eu acho que é uma marca boa, tá, gente? Ó, a marca dele é marca Taf Taf Naf Taf Naf Naf Só tá assim, gente Peça número 14 Peça número 14 Ele tem 80 de busto também, tá? Mas ele é bem larguinho, gente Ele veste um tamanho 40, tá? No máximo, assim 42 Muito gracinha R$25,00 esse vestidinho, tá, gente? Bem bonitinho Próxima peça, meu povo Peça 15 Peça 15 Ela tem Ai, não vi quantos tem aqui, gente Mas acho que é 110, tá? 112 de busto tem essa blusa, ó Gente, ela é bem levinha, tá? Bem levinha Essa aqui tá R$18,00 Uma peça bem boa E ela veste aí um 46 Super Mega de boa, tá? Bem larguinha 112 de busto Tá? Ó Bem bonita Próxima peça Peça número 17 Peça número 16 Ah, aquela ali era peça número 16, tá, gente? A última que eu mostrei Então ela tem 110 Peça 17 tem 112, tá? Deixa eu... Eu tô toda confusa aqui já, gente Não, essa ali era 15 Que eu mostrei pra vocês Tá? Peça 15 112 de busto, tá? Será que eu pulei, gente? Eu acho que eu pulei Peraí que eu acho que eu pulei número aqui 14, 15 Cadê 16? Meu pai, amando Cadê 16? Gente, eu não botei 16 aqui Peraí Bom, gente Eu não tinha pego a peça 16, tá? Então Eu vou pegar agora de última hora pra vocês, tá? Eu tava pulando já A peça 16, gente Vai ser essa aqui, tá? Essa blusa aqui Ela é social Ela é bem branquinha, tá? Ela é dessa marca E eu achei ela muito bonita Essa camisa, ó Ela tem esse detalhe aqui na frente E atrás ela é assim, ó Tá? Ó Ela tem esse rendado aqui Que dá um acabamento nela Bem bonitinho, ó Tá vendo? Linda, linda, linda Essa peça Bem branquinha Essa camisa aqui, gente Ela tá 22 reais, tá? É uma blusa bem bonita, tá? Ela tem, gente Em média Sem de busto, tá? Não passa disso Então essa aqui é a peça 16 Que eu peguei agora Porque eu tinha esquecido De botar a peça 16, gente Peça 17 Agora vamos para a peça 17, gente Peça 17 Tem 110 de busto Essa camisa Ela tem um ótimo caimento Ó Achei ela muito bonita, ó Ela é mais alongada atrás, né? Tem essa Tecido mais de voal Assim Que deixa ela bem Não deixa ela ser quente, né? E ela é da Da Lazer Da Lazer Uma coisa assim a marca dela, tá? Veste um tamanho G, tá, gente? 110 de tamanho G Ó 20 reais, tá? 20 reais essa camisa Bem bonita Próxima peça É a peça 18 Peça 18 Ela tem 112 de busto, tá? Ó Essa blusa aqui Ela é mais alongada atrás Ela é um tom de cinza Com essas flores, tá? Ela veste aí um 46 Ela é alongada, tá, gente? Ela é uma vesti-leg E atrás ela é assim, tá? Olha, é bem bonita essa blusa Tá bem conservada Essa aqui Ela tá 22 reais, tá? 22 reais essa peça Bem bonitona, ó Tá? Uma camisa mais alongada, assim, ó Tá vendo? Peça 19, gente Peça 19 é essa camisa Olha que linda essa blusa Nesse azul Peça 19, gente Ela tem 116 de busto, tá? Peça 19 116 de busto Olha que bonito Eu acho que eu pulei, tá, gente? Eu acho que essa aqui não tem 116 Peraí Gente, 116 de busto Tem essa aqui, tá? Essa aqui A peça 18 Tem 116 de busto A peça 19 Ela tem 96 de busto, tá? Peça 19 Tem 96 de busto, certo? Ó Ela é assim Também é um tecido bem fininho Ela tem esse detalhe aqui na frente Ó Esse rendado E que dá todo um diferencial na peça Tem a manguinha, assim Que pode diminuir, né? Ó Atrás ela é assim Uma blusa que tá impecável, gente Olha que coisa mais linda essa peça Essa camisa aqui Ela tá 22 reais, tá? Querendo garimpar Ela é a peça 19 Tem 98 de busto, tá? Peça número 20, gente É vestidinho Tem dois vestidinhos Olha que lindo esse aqui Olha esse vestidinho Que coisa mais linda Ele tem esses botõezões Esses botõezões na frente Não existe, né, Gisele? Tem esses botões na frente, tá? Ele abre todinho ele Ele é da marca de 100 De zen, tá? Com dois E Na etiqueta tá 48 o tamanho dele, gente Mas com certeza ele não serve um 48 Vou dizer pra vocês que ele é peça número 20 Ele tem 100 de busto, tá? Ele tem 100 de busto esse vestido Ó Ele fecha aqui também Tá? Esse vestido ele tá 28 reais, tá, gente? Mas ele tá muito bonitinho, ó Jeans Bem conservado, tá? Próxima peça também é um vestido jeans Ele é menor Tá? Esse vestido aqui ele tem 96 de busto Não, peça 22, desculpa Ele tem 92 de busto, tá? Ó Ele é um jeans mais escuro Eu achei lindo esse vestido Ele também tá 27 reais, tá? Achei ele muito bonito, ó Um jeans mais escuro Lindo, 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 ó Todos os botões também abrem, tá? De fora De todo ele abre Muito bonito esse aqui, realmente, gente Pra te usar com a All Star Com a rasteirinha Com a Anabella Maravilhoso, né? Peça número 22 Peça número 22 É uma calça jeans, tá, gente? Ela é tamanho 42 Por isso que eu peguei E ela é da marca Deixa eu ver se ela tem marca É... Ai, não posso saber dizer essa marca, gente Tá? Essa marca aí, ó, tá? Ela é uma calça bem boa, tá, gente? Ó Ela tem um pouco de elastano E ela é tamanho 42, tá? Essa calça aqui Ela tá 20 reais, tá bom, gente? Essa lavagem bem bonita Tá? Uma calça que tá bem boa ainda, ó 20 reais apenas, tá, gente? Porque uma calça assim, né? Tá muito barato Bem conservada Peça número 23 É um tricôzinho Que eu achei bem bonito Olha que lindo esse tricôzinho, gente De linha, na verdade, é linha, né? Ó Ele é nesse azul Ele é todo vazado Então ele não é quente, ó Todo vazado Tem um acabamento aqui da manga, ó Bem bonito, tá? Lindo, lindo, lindo esse aqui Pra vocês verem, ó Tá? Esse tricô aqui Ele tá 23 reais, tá, gente? Mas ele tá muito bonitinho Bem conservado também, tá? Vale super a pena Essas aqui são peças, gente Que, ó Vou te durar muito tempo, tá? Peça número 24, gente É um short da... Da Colt Eu já ia dizer Zara Ele é um short da Colt, tá, gente? Ele tá novinho esse short, tá? Novo Tá? Ó Tá até com o negocinho aqui Da etiqueta Ó Ele é Colt Colt, tá? Ó Vou mostrar pra vocês Ele veste, gente Um tamanho 40, tá? Ele veste um tamanho 40 Eu achei ele um pouquinho grande Pra 40, gente De repente um 42 Ele também serve Ó Ele tem um cosalto Como vocês podem ver Esse short da Zara A gente tá 28 reais Tá? Novo Tá? Novo Short novo da Zara Por 28 reais, gente Só aqui com o giz da costa da dica, né? Novinho, tá? Marca boa, né, gente? Não tem nem o que questionar Eu tô falando do Zara, né, gente? É Colt, tá? Eu tô tão acostumada a vender roupa da Zara É Colt, tá? E a última peça É essa blusa aqui Que eu achei bem bonita também Ela tem 112 de busto, tá? Ela é da marca Colombo, gente Colombo é marca boa, tá? Tem qualidade aí Ó Bem bonita E ela tem esse tecido na frente Parece um algodão E atrás Ela tem esse Que é um pouco Tem um pouco de transparência, tá? E ela veste um tamanho G Legal, assim Tamanho G 46 De boa, né? Porque ela é bem larguinha, ó Tá? Então essa aqui Vai ser a última peça Desses garimpos Espero muito que vocês tenham gostado Deixa like aí pra mim, gente Se você gostou desse vídeo Até o final aqui Se você assistiu aí Coloca um coraçãozinho Nos comentários Comenta Compartilha, gente Envia esse vídeo Pra tuas amigas Pro grupo da família Pra todo mundo vir Conhecer o meu canal Sabe? Pra gente crescer a moda sustentável Aqui nas plataformas Do YouTube Porque ainda tem muita gente Que tem preconceito com a moda sustentável Então vamos quebrar, né? Vamos quebrar barreiras aí Fazer com que mais gente Venha, né? Pra esse mundo brechonista Que venha pra conhecer um pouco A moda sustentável, né? E ter um pouco menos de preconceito Né, gente? Então é isso Um beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Te aguardo lá no WhatsApp No 051 DDD Rio Grande do Sul 9966667813 Beijo Fui! Tchau